Na rota da Anive, aquela segura relativamente fácil Bota Dissu no topo Olha só, o Dissu na rota no topo Buscando o abate E tentou ir embora o Titã, mas não tá aqui, amigo Vai ter bolo, pode ficar O Dissu garante a eliminação E que virada agora do Dissu Quando chegou o soldano E nota, olha o item Lâmina de Yomus Olha só É pra bater de frente com a Camille, é pra dar o chaser Ele tá se sentindo tão à vontade nessa troca Que ele sabe o soldano Ele fez o item pra poder ter um burst Maior ainda, em cima do campeão do Titã Interessantíssimo E agora é uma rota